Sabe, dos muitos hábitos ruins que a gente adquire na nossa vida cristã, um eu considero muito nocivo e que a gente acaba fazendo sem perceber, que é o hábito de basear o nosso entendimento da palavra sobre um determinado conceito em um único versículo. Vou dar um exemplo aqui, salvação. Quando se fala sobre salvação, o texto de Romanos 10 é o que vem mais na nossa mente. E provavelmente o versículo 9, que é... Peraí, vou pegar aqui. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Certamente esse versículo carrega boa parte do sentido, do significado, do processo de conversão do homem, do processo de entrega do coração para Jesus. Mas se você lesse só esse versículo, você teria um entendimento muito limitado do que é salvação, de por que o homem precisa ser salvo, do que o homem precisa fazer para ser salvo. Então, quando a gente vai falar sobre salvação, é bem importante que você leia pelo menos o capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 15. Que interessante, né? A Bíblia possui versículos que são especiais, que são versículos-chave de determinados assuntos. São versículos que a gente memoriza, que a gente guarda, especialmente quem prega ou quem prepara mensagens ou quem prepara estudos. A gente sempre usa alguns versículos como sendo a chave para abrir um determinado assunto. Isso não é errado, sabe? Mas é um mau hábito. que pode gerar incorreções. E acaba que o crente que não é tão familiarizado com o estudo da Bíblia, que não é um pregador ou que não é um teólogo, que não é um estudioso, ele adota o conceito da caixinha de promessas, né? Que é você ter um... Antigamente era bem comum, isso eu acho que hoje não tem mais. Que é esse negócio da caixinha de promessas. Você pega uma caixinha e dentro tem vários versículos separados em tirinhas de papel. Aí você abre essa caixinha e tira um versículo e aquele é o seu versículo do dia. Para mim parece muito o biscoito da sorte chinês, sabe? Você comeu o biscoito e tem lá dentro... Para mim é mais ou menos o mesmo conceito, sabe? O Espírito Santo usando a sorte para falar com você. Ele pode usar isso? Rara, ele pode, sabe? Porque o Espírito Santo pode qualquer coisa que ele desejar. Mas é saudável essa prática? Você pode basear o seu entendimento das escrituras em sorte, em biscoito da sorte, no biscoito da sorte cristão, que é a caixinha de promessas? Não, não pode. Você pode embasar a sua teologia, o seu entendimento de Deus e dos conceitos bíblicos usando um versículo apenas como chave para o entendimento? Não pode. Não pode porque um texto fora de um contexto vira pretexto. Muitas e muitas heresias e conceitos errados da escritura, entendimentos errados, doutrinas que hoje estão danificando a mente das pessoas com relação a Deus, vieram disso, de você pegar um trecho e tirá-lo de toda a sua... Sabe, todos os seus irmãos de ideia. A Bíblia é coerente quando ela é lida dentro do seu contexto. Na verdade, cara, isso é tão perigoso porque isso acontece em todo tipo de literatura. Então, quando você for fazer a leitura na Bíblia, a sua leitura diária, tenta ler trechos maiores. Claro que um versículo naquele trecho todo pode ser o mais especial para você. Vai ler um salmo e no salmo 139, o versículo tal, o versículo 10, por exemplo, é o mais especial e aquilo te ganhou e aquilo que você quer ficar digerindo o dia todo. Ótimo, você pode entender ele como o seu versículo-chave. Não tem nenhum problema nisso, pelo contrário. Memorize esses trechos e guarde isso no seu coração como quem comeu uma comida muito boa e falou, cara, o frango xadrez teve excelente, mas aquele amendoim... Eu sempre penso em comida, sabe, a minha relação é sempre com comida. Então, foi bom. Tenha o seu versículo-chave, guarde o seu versículo-chave, mas não se esqueça de que ele pertence a um contexto. E quando você for apresentá-lo às pessoas, estimule a leitura do contexto e você mesmo guarde-se de fazer leituras não contextualizadas da palavra. A Bíblia não foi escrita em versículos. A Bíblia foi escrita em um texto corrido. Quando Paulo escreveu suas epístolas, ele escreveu cartas mesmo. Você não escreve uma carta separando a carta em versículos, em trechos menores. A leitura, a separação da Bíblia em versículos foi feita bem depois da redação dos originais. Já, assim, muitos séculos pra frente. E nem mesmo aquela divisão em subtítulos, sabe? As Bíblias têm divisão em subtítulos. Título do capítulo, subtítulo. Algumas Bíblias apresentam os versículos correlatos, né? Especialmente nos evangelhos, você tem o texto desse, mas quais são os paralelos desse texto em outros textos da Bíblia? Isso já é, na verdade, um auxílio ao leitor, né? E existe uma coisa que talvez você não tenha reparado na sua Bíblia, que a Bíblia tem divisão paragrafal. Você sabia que a Bíblia tem divisão paragrafal? A gente tá tão acostumado a ler a Bíblia com a diagramação padrão, né? Que todos os versículos parecem parágrafos novos, que a gente não atenta pro fato de que a Bíblia tem divisão paragrafal. E o autor fez essa divisão paragrafal. Essa divisão de parágrafo é original. Sabe como é que você identifica, na sua Bíblia, qual que é a divisão paragrafal dela? Na maioria das Bíblias, pelo menos em todas as que eu vi aqui, em todas as que eu já li, cada parágrafo inicia com uma capitular, uma letra inicial, maiúscula, em negrito. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Os subtítulos da Bíblia ajudam a entender o que você tá procurando naquele texto, assim como o título do capítulo, né? Eu entendo o título e o subtítulo como se fossem lentes sucessivas. Esse entendimento de lentes sucessivas eu acho bem legal, assim, pra você sacar. É como se fosse um telescópio. O telescópio tem a objetiva, tem a ocular, que são as duas lentes do telescópio, mas às vezes ele tem lentes entre eles. Então você teria o ponto de vista do observador, o objeto em si que tá sendo visto, no caso uma estrela, uma lua, alguma coisa assim, pronto, você tá apontando o telescópio. Mas você tem sucessivas lentes entre você e o objeto. Essas sucessivas lentes podem ser entendidas como o título do capítulo e o título, o subtítulo, o título da sessão que você tá lendo. Lendo assim, a ótica do título é essa. Aí você corrige, a ótica do subtítulo é essa. E aí você entende o versículo dentro do contexto produzido pelo título e pelo subtítulo. Isso melhora muito a maneira de você ler e a maneira de você entender a Bíblia e os versículos. Isso vai te trazer uma resposta pra aquela pergunta tão, né, como ler a Bíblia, como entender melhor a Bíblia. Talvez essas ferramentas simples que eu apresentei aqui, ler no contexto, ler o versículo dentro do seu contexto. Procurar ler a sessão, e essa sessão é sempre indicada pelo subtítulo e pelo título. E você ler cada versículo na ótica que o título apresenta, corrigida pela ótica que o subtítulo apresenta. Isso vai ajudar bastante. Foi o que me ajudou, quando eu passei a ler a Bíblia dessa forma, eu passei a entender melhor o que cada trechinho, mesmo trechos maiores, queriam dizer. Nos salmos, os títulos ajudam a entender qual é a intenção do autor pra cada salmo. E dessa forma, você vai saber o que tá procurando em cada pedaço da escritura. Bom, esse vídeo é daquela série que eu falei que ia fazer sobre como ler melhor as escrituras e entender melhor as escrituras. Eu acho que isso é bem importante ser abordado, especialmente dentro desse público-alvo, né, que é o público-alvo do canal, que é o público jovem, que é o público adolescente, que tem muita coisa sobre vários outros assuntos, especialmente relacionamento e tal. Mas se os jovens, se os adolescentes, se nós lêssemos mais a Bíblia, a gente saberia mais pra quem perguntar e já teria melhor as respostas, né? Então, acho que ajudar vocês a lerem a Bíblia é uma das coisas que mais úteis podem ser na vida de vocês, tá? De qualquer forma, se você quiser conversar comigo, outro assunto que não seja esse, tem meu e-mail, meu Facebook aqui embaixo, pode me procurar, eu procuro responder, eu tô um pouquinho atrasado, mas eu procuro responder rapidinho. E se você quiser fazer alguma pergunta sobre esse vídeo, use os comentários aqui embaixo, não esqueça de me dizer o que você achou desses conteúdos, se você tá gostando, usando o botão de gostei, não gostei, e se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.